Mentiras vão queimar, espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar, não tem pra onde correr É só você e você, o passado vai dizer, o mal que você fez e o bem que deixou de fazer Um dia pra viver, duas vidas pra... Demorou, demorou, demorou Nós corre dos PM mesmo sem ser traficante, pra não escorrer Sangue! Demorou, demorou, tão demorou, tão demorou, tão demorou Esse da oeste, eu coloco um papo em ação, cê vai tomar um pau, não vai ser campeão Você da oeste, mano, cê sabe que é frustração, enquanto eu sou da leste, adivinha, você não fecha com os monstrão Já era, mano, você fraco truta, sei que cê faz assim, não entendeu minha rima nessa disputa Se você não entendeu, isso me dá ânsia, não culpe o seu adversário pela sua ignorância Não é ignorância, esse é o exercício Se eu não entendi, nem você mesmo entendeu seu raciocínio Porque aí no freestyle eu faço jus, eu sou do oeste, o West Coast rimando na House Blues Presta atenção, pode pá, que eu tenho orgulho Cê se deu mal, bateu de frente de um dos mais embaçados de Guarulhos Pode pá, aqui a rima flora Pode pá, avisa fofo que cê tá chegando agora Cê não é um dos mais monstros aqui não, parça Porque quem é não se divulga, só que também não disfarça Desculpa, você tá falando demais e faz pouco Fica pagando de monstrão que cê toma pipoco Não é questão de ego, aqui você morre Eu tenho competência e acredito no meu corre Se você não acredita, o problema é seu Eu fiz muito pelo rap pra agora tu dizer que ele é teu, aí sou teu Eu sou o mais monstrão daqui Você falando isso desmerece todos os outros MC Até porque, sem maldade não sai ileso Você não é um dos mais monstrão, todos os MC tem um peso Tenho peso, então se assemelhe Me considero monstrão, ando com monstrão e aprendo com eles Mas pode acreditar, instrumental Cê vem de óculos, mas não tem a visão, meu grau Rapaziada, muito barulhos pra esse round Caralho Caralho Mas quem começou foi Salvador Barulhos pra quem gostou da rima do Salvador Caralho Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste Caralho Chama zero tudo que vai Volta Mas ele não Só um trap Eu não tenho certeza dele Primeiro trap, que quero pra mim A massa do ele Chama Isso é batalha de estudantes e minha favela alma Eita caralho Eita desgrama Eita caralho Eita desgrama Eita caralho Eita desgrama Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Meu truta Te explico na sessão Quem disse que precisa de um motivo para o ódio dos coisão Ae 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 Sabe por que que agora eu já to te espancando Ele falou da Juju De mil graus cê vacilão Mas se o papo é Juju, se cê ganha é armação Tio Valdade cê é cuzão Eu te mato É mão letrada Minha cima as arma são Mas aqui eu sou doente Cê fala da Juju Não é JIA Porque não escreve Juliette Mas pode ir pra que eu vou chegando e canto na pista Também fujo do sistema nesse regime capitalista Juliette você se fudeu Lança Romeu 2 na batalha Você não acha um erro meu Mano Cê não sabe que é sem treta Colo no baile de Juliette Vou embora com a Julieta Que coincidência você imita a música do Dopré Impressão sua instrumental Pode acreditar que o doeste chega e rima igual animal Eu nunca escutei a rima dele Depois ele me manda que eu vou escutar pra ver se é boa Até porque cê sabe por que que agora você nunca ta a toa Só que eu sou ser humano As mesmas ideias que uns tem outros tem Se ele pensou nessa rima porque eu não posso pensar também Terceiro 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 E o que vai escorrer O que vai escorrer? Sangue Literatura Língua Portuguesa Não proceder Pode acreditar meu freestyle que é fogo que arde sem se ver Mas eu vou seguindo assim O seu papo Não é sério Seu rap sei aprender a onde O dicionário Aurelio? Não, aprendi na rua vivendo Entrando pra história Você sabe por que mano? Que agora essa é a trajetória Você queima sem os outro ver o seu arrombado Por isso que você não faz história Quem não é visto não é lembrado Não é visto não é lembrado É da rua Mas não se rude Rua você não tem resistência A união e atitude Mas pode acreditar Aqui arrima o que interessa E seu freestyle aqui Eu corri sem pressa Essa decorada você trouxe da onde? O meu parceiro Você também não tem resistência Resistência que você conhece é chuveiro Aê Eu sou eficiente Só que você vai apanhar tanto Que agora você vai ficar resistente É resistência É um curto circuito O território de abrangência da sua rima É um circuito curto Pode ir pra Você é MC do Paraguai A minha se sobressai Conserte o chuveiro Estudei no Senai Você sabe por que mano Que a verdade é nu e crua Até porque meu mano Você tá moscando Eu tinha que tirar outra nota azul Eu tava lá trabalhando Nota azul No arrepio Você fala que a rima Passa fome é um prato Sangue frio Mas pode vá Esse é o proceder Eu vou te matar E aqui você vai perder Ele estuda no Senai Vou mandar embora E MC Ele tá indo embora Vai pessoal Acena aí Até porque você não soube encaixar Seus versos na instrumental Uma mão pra quem gostou da rima do salvador Mãos para o do oeste Mãos para o do oeste Só visual Uma mão só pra quem gostou da rima do do oeste Uma mão pra quem gostou da rima do salvador Satisfação O salvador Próxima fase Obrigada Obrigada Obrigado.